Olá pessoal, sou Rafael Doreno no Céu e nós temos hoje mais um vídeo, não se esqueça que os vídeos saem de segundas e quartas às 6 horas mas nessa quarta eu vou postar o vídeo, só que a gente também vai gravar ao vivo a gente vai fazendo no Mar de Café uma palestra, a gente vai chamar o professor Luiz então vocês estão todos convidados, eu deixei o endereço lá no Instagram pra vocês verem a palestra e claro, ela vai ser filmada e eu vou postar aqui no Facebook é o primeiro episódio do Irene no Mar, chega o spoiler aí então se inscrevam no canal, ativem o sininho, aí vocês vão saber quando vai a palestra e os vídeos e dêem seu like abaixo nesse episódio a gente vai falar sobre como você se organizar num estudo como você consegue se organizar, como você consegue captar aquilo que você está lendo a gente já falou sobre dificuldades na leitura, como você tem que fazer eu quero falar um pouco sobre estudo hoje tudo bem? Então, segue a entrada Muita gente tem até que facilidade em ler, ler bastante, etc, mas não tem tanta facilidade em estudar como você se organizar, como você absorver aquilo que você está lendo Bom, quando você se organiza pra estudar, você tá seu livro lá, etc e você precisa de um espaço Alguns gostam de fazer na biblioteca Eu mesmo, eu sempre estudei em casa, eu sempre gostei de estudar em casa porque eu sempre tive essa concentração em casa, mas nem todo mundo tem Todo mundo fala, nossa, em casa eu vou procrastinar a vida E é verdade, algumas pessoas procrastinam muito, então elas não conseguem produzir Então, beleza, escolhe o lugar lá que você goste Biblioteca, pode ser seito cultural, etc Vai lá e estuda lá Quando você vai lá estudar, você tem o livro que você quer ler Primeiro, quando você vai ler para estudar, você tem que ler com um objetivo não só prazer, né? Não vou ler esse aqui Então você tem que ler falando, ó, o que eu quero buscar nesse livro, né? Faça essas perguntas antes, né? Eu quero buscar o quê? Qual é o meu objetivo? Etc, né? É claro, se você nunca leu o livro, como você vai procurar, né? Então, você vai encontrando no meio do caminho Se você nunca leu o livro, primeiro leia Leia uma vez, etc Só de recriação E depois você volta no livro Depende do tamanho do livro, você não vai conseguir ler três vezes, quatro vezes, né? O ideal seria isso, mas infelizmente não nos dão esse tempo, né? Atualmente Então você vai lá voltar e na primeira leitura Você vai... Bom, vou anotar junto, né? Quando você anota o livro, os conceitos É sempre importante os termos Procurar os termos, né? Quando você está lendo Vão aparecendo palavras, né? E eu acho que o dicionário é importante Porque você pega a definição da palavra, etc Mas ele não te dá o conceito, né? O que é o conceito? É aquilo que a palavra significa, né? E claro, o conceito está relacionado ao texto, né? O que ela significa no texto que você está lendo Então tem alguns palavras Alguns termos, né? Melhor dizendo Que são ideais para você ficar anotando, né? Quando você sabe, entende um termo Então você começa a entender o texto, né? Então vai lá, procura um dicionário Procura um dicionário filosófico Que é muito melhor, né? Por exemplo, você encontra Lógica, né? A palavra lógica Aí você vai lá O que significa lógica, etc O que significa no texto Ah, lógica, ele está dizendo Que é isso aqui nesse texto Então vai lá, você anota Então a primeira organização importante São os termos, né? A próxima organização importante São os... O fichamento, né? Que seria... Seria uma... Uma lista Com os assuntos mais importantes De cara a parágrafo, né? Tem gente que gosta de fazer um texto corrido Mas eu particularmente gosto de fazer uma frase Bom, quando você lê um parágrafo Você escreve Ah, significa tal e tal coisa, né? Se você acha que... Se você não entendeu E é normal Você põe um ponto de interrogação Eu acho que significa isso Será que é isso? É bom você implantar as questões, né? Quando você estuda Vai aparecer um monte de perguntas Você vai ficar mais confuso Do que entender o texto Mas é nessa confusão Que você vai evoluindo E vai conseguindo trabalhar, né? Nisso juntamente, né? Então, quando você faz esse fichamento Fazer polícias, etc Você consegue absorver melhor o conteúdo, né? Ele começa a ficar mais preso à sua mente, né? Então escreva junto Enquanto você está estudando É sempre importante Vai lendo Vai anotando os termos primeiro Depois vai fazendo o fichamento, né? Vai fazendo Ah, esse parágrafo significa tal coisa Ah, o autor disse tal coisa Então você vai entendendo Que ele vai estudando, né? Na primeira aproximação de um livro Você sempre tem que falar Ah, bom, o autor quer dizer isso Não importa a sua opinião Você só vai começar a Tentar trabalhar com as opiniões do autor As opiniões, não Os argumentos do autor, né? A partir do momento que você entender muito bem o texto É uma terceira, quarta lida Não fala Ah, não, não concordo Não é bem assim, né? Vai lendo Vai entendendo Lê o livro inteiro Fala Ah, tá É sobre isso, etc Então, meio que na primeira leitura Você fala Ah, o autor disse isso Ponto, né? Depois você vai Você vai conforme Vai É É Pensando Articulando com os seus argumentos Pondo seus próprios argumentos Contra o favor do autor, né? Não é sempre contra o favor, né? É muito Muito simplista Esse Essa Esse jogo, né? Não é É Mas você vai trabalhando Junto com os argumentos do autor Para formar seu próprio argumento, né? Então, conforme Mas no começo Na primeira leitura Vai entendendo Entender o que ele disse O que ele disse, etc Né? É A segunda importante É saber de onde é o autor, né? Muita gente não pega a biografia do autor Não tenta entender de qual momento ele é, né? Mas, por exemplo Se você pega um autor de poeta romântico Você entende todo o período, né? É claro que Os poetas não vão se encaixar naquele modelo, né? Não vão ir certinho assim no modelo E vai ficar tudo bem Mas Você tem uma certa noção De do que você Em que terreno você está, né? Por exemplo Se você pega um filósofo modernista Ou um filósofo medieval Ah, tem que entender O que mais ou menos É a filosofia medieval Então vá Procure Todo o contexto Que está envolvendo o autor Não precisa ser muito complexo Porque você não vai fazer uma tese, né? Provavelmente, né? Eu não vou fazer um vídeo sobre tese, né, gente? Eu vou fazer sobre estudo Em colégio Em cursinho E em graduação, né? Pós-graduação Outra história, né? Depois a gente faz um vídeo sobre isso Então você vai se organizando Vai entendendo O contexto do autor Pega a biografia Leia a biografia Não é Não Pega aqueles livrões gigantes de biografia Leia um parágrafo Dois parágrafos de biografia Ah, ele nasceu lá Ah, tá Na Alemanha Bom, na Prússia Na Prússia tinha aquele rei lá O imperador Então, ah, entendi Ele tem uma conexão É importante você saber disso, né? Embora o pessoal negligencie um pouco isso É importante que você já tenha uma certa base Do que você está pensando Falando De um pensamento do autor mesmo, né? Outra dica que eu falo quando você estuda É, não tenta falar Ah, será que isso é relevante? Não Não Essa pergunta não existe Será que é relevante hoje em dia? Não Quando você lê Você não vai pesquisar Ah, isso aqui não serve mais Isso aqui não serve mais Você não sabe Você não sabe Porque o pensamento humano muda toda vez, né? Então Quando você lê Tenta entender Passar o que Como o autor veria o nosso tempo, né? Então Ao invés de você ser arrogante, né? E falar Ah, isso aqui não serve mais Não, não Tenta entender o que aquilo Que você acha que não serve mais Serviria hoje em dia Como seria hoje em dia, né? Então você consegue trazer Esse autor antigo Por exemplo, o medieval Para a sua realidade, né? É claro Tenta Não cria um anacronismo, né? Não estou falando Para criar um anacronismo Mas Traga ele mais próximo de você Tenta entender mais A mente do autor Do livro, né? Da obra, né? E é importante, né? É... Sobre isso Então Essa é uma outra dica, né? Uma dica final Que eu posso dar Sobre estudo É... Às vezes É... É bom Parcelar os estudos, né? É, por exemplo Você estuda um pouquinho ali Estuda um pouquinho aqui Tem gente que gosta de estudar Quatro, cinco horas por dia Por exemplo Eu não consigo estudar Tão seguido assim, né? Então Eu faço Por exemplo Estudo uma hora Estudo duas horas Eu paro um pouco Descanto Eu deixo absorver, né? É... Deixar absorver Esse é o mais importante De um estudo Esse é o mais importante É... O que é deixar absorver? Você entender isso Tornar parte de você Aquilo que você está lendo A gente quando lê Por exemplo No cursinho acontece muito isso, né? Que a gente é meio afastado, né? Daquele assunto É meio que a gente decora aquilo lá E... E... Bom Aquilo não faz parte da nossa vida A gente desliga Depois que termina o cursinho Não Tenta tornar aquele estudo Parte da sua vida Incorporar com você Você pensar isso Depois que você está estudando, né? Então se você estuda Durante muito tempo Você vai estar muito cansado E você não vai conseguir absorver, né? Então parcela um pouco Não se mata de estudar, né? É... Tão seguido, né? Vai estudar uma hora Vai dar uma volta Toma um café, etc Tenta deixar absorver Fazer parte Da... Da sua... Sua vida, né? Mesmo, né? Bom Deixe os comentários aí embaixo O que vocês também querem Saber sobre estudo Sobre ler também, né? Que eu estou fazendo Toda segunda-feira Estou fazendo alguma coisa Relacionada a estudo Leitura, escrita Etc... Então deixe seus comentários Para saber o que mais Vocês querem saber, né? E não se esqueça De se inscrever no canal E até quarta-feira Não se esqueça também Do Mar de Café lá Do Irene no Mar O programinha Se vocês quiserem ver Me ver pessoalmente E ver uma palestra De um professor ótimo Que é o professor Luiz Soares, né? Então, abraço E leitura no céu